Oi gente, aqui é o Posso Tocar com a Daiane Dezembro e esse é o quadro Instrumentando da série Ukulele. Hoje eu tô aqui pra começar a comentar com vocês as aulas que eu estou tendo de ukulele, que eu comecei a aprender, nunca fiz aula de ukulele. E eu fui registrando cada uma dessas aulas e hoje eu tô aqui pra gente comentar elas e dividindo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou soltar aqui e a gente vai assistindo. Ó, aqui fica assim ó, aqui mesmo a relação dos acordes maiores e dos acordes menores, tá? Porque você viu o shape dos acordes, tá? Então você vai ter aqui ó, de dó a si maior e de dó a si menor, que são os acordes principais. A gente vai decorar eles agora, aí eu vou te mostrar como funciona o bergão. Por que você fala que são os acordes principais? Os com sustenimento, com o bergão, não usam muito? Não, usa. Ah tá, porque assim ó, os principais vão pro primeiro, mas a gente não é rápido. Bom, vou fazer uma primeira paradinha aqui já, pra gente comentar um pouco, né? O ukulele é um instrumento harmônico e por natureza, assim, dele, ele vai fazer a parte da harmonia, pode fazer solos também, lógico, mas o professor nessa primeira aula, essa foi a minha primeira aula e foi recente, foi no dia 11 de dezembro, ele começou já pela parte dos shapes, os acordes, pra me ensinar essa parte de acompanhamento, né? Antes de cair pra parte dos solos. Não sei se ele vai me levar pra parte dos solos logo ou não, eu não sei. Mas por isso que ele já tá apresentando essas folhinhas com as fotos dos shapes, pra eu começar a pegar o formato de cada um deles. E eu tô pegando, mas gente, dói a mão! Agora já não tá mais doendo tanto, né? Então, essa é a primeira lição dele que ele tá me mostrando, que era o meu primeiro desafio, começar a decorar todos esses acordes. Assim, ele partiu do princípio didático de ir pros acordes das notas naturais, né? Então, o acorde de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, as sete notas, tanto os acordes maiores quanto os acordes menores. Aliás, deixa eu dar uma primeira paradinha aqui pra falar com vocês. Os acordes existem duas divisões de acordes, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, ó. Seguinte, os acordes se dividem em acordes de três notas, que é a formação básica pra um acorde, ou mais que três notas. Quando ele tem três notas, ele é chamado de tríade, e quando ele tem mais que três notas, seja quatro, cinco ou seis notas, ele é chamado de tétrade. Não importa quantas a mais. Mas a formação básica é de três notas pra formar um acorde, que são as tríades. Dessas tríades que eu vou escrever aqui, existe uma outra subdivisão em quatro categorias, se a gente pode dizer assim. Quatro categorias. As tríades maiores, as tríades menores, as diminutas e as aumentadas. Ou seja, pra cada uma dessas notas que ele está escolhendo, né, o acorde de do até si, que ele quer que eu memorize, ele pegou essas duas categorias aqui, né, do acorde maior e do acorde menor. Porém, eu ainda preciso aprender dos acordes diminutos e aumentados. Ou seja, pra vocês terem uma ideia, assim, de como funcionam os acordes de cada uma dessas sete notas, né, sete vezes quatro, eu teria que aprender de cara vinte e oito. Mas, lógico, né, não é tão didático já falar vinte e oito acordes pra decorar. Então, ele pegou só os sete maiores e os sete menores, isso mesmo. É isso que ele tá me apresentando aqui, tá? Tá, vamos lá. Porar um shape, se você trazer o mesmo shape pra casa da frente, já é o citanico. Ah, entendi, só no meio tom. Por exemplo, aqui é um dó, um exemplo. Se você trazer só meio tom pra frente e jogar uma pestana aqui, já vira o dó citanico. Tá, entendi. Aí fica mais fácil. Entendi. Você entendeu? Vou explicar isso já já pra vocês. Vamos começar com os maiores. Aqui não tá os dedos, mas depois eu vou numerar. O dó maior seria o dedo três na primeira cordinha na terceira casa, que seria aqui, ó. Só põe dedo três e o dó. Essa foto, velhote, começando aqui, porque tem uma coisa escureira, né? Você imagina o Kulele assim, ó. Ó, peraí, vamos fazer uma outra parada aqui, ó. Eu aprendi que o seguinte, o Kulele tem quatro cordas, né, e cada uma dessas cordas são. Dá mais aguda pra cima, essa aqui é o Lá, a primeira corda, essa é o Mi, essa é o Dó e essa aqui é o Sol. Então, seriam as quatro notas que a gente tem nas cordas, assim, né? Lá, Mi, Dó e Sol. E como é que a gente consegue as outras notas? Deslocando por esses espacinhos entre os trastes aqui do Kulele. Ele vai falar aí, Jojá, que essa coisinha que tem aqui, ó, na vertical, é chamada de traste e ela define as casas. E essas casas aqui são separadas por um semitom. E aí vem um próximo ponto pra eu comentar com vocês. O que que é o semitom? Seguinte, no sistema ocidental, a menor distância entre dois sons, que é admitida aqui, é o semitom. Na verdade, é como se fosse uma unidade de medida. Existe o tom e o semitom. O tom é a unidade de medida maior que o semitom. Matematicamente, na verdade, um tom é igual a dois semitons. E o semitom é a menor que existe, ou seja, o semitom é meio tom. Uma vez que dois semitons é igual a um tom. Então, o semitom é meio tom. Tanto que as pessoas até falam, às vezes, meio tom. E por isso que cada casa aqui é separada por meio tom. Então, seguinte, como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Só, vou pegar aqui a luzinha. Uhum, vamos lá. Ó, as notas são assim, né? São elas. Opa, soltei o vídeo aqui sem querer. Volta aqui. Ó, seguinte, por aculele aqui. As notas são. Dô, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó de novo. Na verdade, vai de dó até si e depois a sequência se repete, né? Dô, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dô, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí vai embora, vai se repetindo, né? Acontece o seguinte. Entre o mi e o fá. Aqui. Entre o mi e o fá. E entre o si e o dó. Existe uma distância menor que as outras notas. E essa distância menor é chamada de semitom. Entre todas as outras notas, existe a distância de um tom. Bom, essa é a definição para as notas naturais. Isso já foi descoberto por Pitágoras. Lá atrás, bem atrás, bem antes de Jesus nascer. Enfim, ele já descobriu isso por estudos matemáticos da física, né? Eu não sei dizer exatamente agora. Mas, enfim, ele já percebeu que acusticamente a distância... Acusticamente não, matematicamente mesmo, cálculo. Entre essas duas notas aqui, é menor do que entre todas essas outras aqui. Ou seja, de dó até ré é um tom. De ré até mi é outro tom. De mi até fá é outro tom. Que de mi? De fá, sol é outro tom. De sol a lá, outro tom. De lá, si, mais um tom. E aí, entre essas duas aqui, o mi, o fá e o si e o do, é um semitom de distância. Porém, seguinte, se entre o dó e o ré há um tom, quer dizer que eu posso encontrar aqui no meio dele uma nota. Uma nota que divide o tom, porque o tom é formado por dois semitons, não é? Eu não falei que um tom é igual a dois semitons? Então, eu posso encontrar alguém aqui que vai formar, que vai dividir eles, né? E eu posso encontrar um outro alguém aqui. Entre o ré e o mi. E um outro, entre o fá e o sol. E um outro, entre o sol e o lá. E um outro, entre o lá e o si. Certo? E há essa nota. Essas notas são as notas com acidentes. Então, seguinte, essa é a convenção, ó. Aqui, entre o dó e o ré, eu posso encontrar duas notinhas. O dó sustenido e o ré bemol. Dó sustenido ou ré bemol é a mesma coisa. Aqui, entre o ré e o mi, eu posso encontrar o ré sustenido e o mi bemol. Entre o fá e o sol, eu posso encontrar fá sustenido e o sol bemol. E aí, você pode falar pra mim, tá ficando confuso. Por que fá sustenido e sol bemol? Porque inventaram essas convenções aqui, ó. Esses sinaizinhos aqui, ó. Esse é o sustenido e esse é o bemol. O sustenido, ele indica que eu tô fazendo a notinha andar, subir um semitom. E bemol indica que eu tô fazendo a notinha descer no semitom. Então, aqui, entre o dó e o ré, eu posso encontrar uma notinha. Onde eu subo, dou um passinho de meio tom. Se eu der um passinho de meio tom, na verdade, eu não venho pro ré, né? Na verdade, eu venho aqui para o dó sustenido. Essa é a maneira de nomear. Mas, se eu fizer um passinho pra trás também, no mesmo sentido, da mesma localização, no sentido contrário. Então, essa notinha que tá aqui no meio chama ré bemol. E essas duas notas aqui, no nosso sistema ocidental, são as mesmas notas. São chamadas de notas enarmônicas. São as mesmas notas. Então, ele tá explicando que, nas casas aqui do ukulelê, quando eu pego a corda solta, por exemplo, a corda solta. A primeira corda aqui, essa aqui, né? A corda aqui. Opa! Essa aqui, ó. Se eu colocar meu dedo aqui, na primeira casinha, prendendo essa corda, eu subi um semitom. Logo, essa aqui é um sol sustenido. Então, ela muda, ó. Se eu soltar o dedo, prendendo, então ela sobe um semitom. Se eu for pra segunda casa, uma vez que eu tava aqui, né, ó, se eu subir, eu tava no sol sustenido, certo? Sol sustenido, aqui nesse meio aqui. Se eu subir mais meio tom, quer dizer que eu ando pra cá. Por quê? Aqui era meio tom, mais meio, eu chego no lá. A próxima casa vai ser o lá. É isso que ele tá explicando aqui, né? Então, aqui era essa corda solta, é o sol. Daí essa aqui com o dedinho, é o sol sustenido. Vindo pra frente, é o lá. Opa! Vindo pra frente, lá sustenido. Vindo pra frente, si. Vindo pra frente, entre o si e o do não há ninguém. Nenhum sustenido e nenhum bemol, porque já é um semitom. Então, se eu estou no si, quando eu ando pra cá, eu estou no do. Entendeu? Então, é isso que ele tá explicando, que ele vai falar várias vezes sobre esse deslocamento entre as casas por um semitom. Tá bom? Vamos seguindo. Tá, tá. Tampo, fundo, tróculo. Tróculo, é isso aqui? Isso. Tróculo. É muito nome. Pestana, rastinha. Ah, aqui é retrúço. Nome estranho, né? Tá bom, tá bom? Ah, eu já tô decodindo. Eu ia fazer de olhar aqui, ó. Ah, tá bom, beleza. Ótimo. Tampo, essa é a parte da frente, tá? Tá. Aqui não tá escrito o nome do tampo, mas, por exemplo, tampo. Rastilho, esse branco. Tá bom. Mas aí os mesmos nomes que usa no violão também. Cavalete, esse daqui. Tá. Pestana, aqui. O traste seria cada ferrinho desse, tá? Que vai ser para as casinhas. Olha lá, o que eu falei, né? Boca. Mosaico. O que que é mosaico? O desenho aqui, ó. Meseirinho. Só o desenho. Tá? Troco nessa parte de trás. Tá. Lateral. Aqui, travessa. Tá bom. Tá? E aqui é o fundo. Tá? O braço e a tarraxa que a gente usa para afinar. Afinação do colele. Aqui é sol, dó, mi e lá. Essa é a afinação do colele. São em quartos, com debaixo de terça. Isso. Tá? Já tá afinado? Já tá afinado. Bom, peraí. Vamos fazer uma outra paradinha. Eu comentei aqui, né? Sol. As cordas são. Sol. Dó. Mi. E lá. Tá? Dá mais agudinha. Vai subindo, assim, as cordas, né? Então, se o colele tá assim, né? Essa é a primeira corda. Depois a outra, depois a terceira corda e a quarta corda. Se ficar em pé assim, tá bom? Mas, seguinte. Vamos apagar que eu fiz a piscina aqui agora. Ó. Então, essas são as notas, né? Sol, dó, mi e lá. Daí, eu falei assim, ah, são quartas separadas por um intervalo de terça. Vamos explicar o que eu tô falando, ó. Sol, dó, mi e lá. Quando a gente mede a distância, i e lá. Quando a gente mede a distância entre as notas musicais, existem duas formas da gente nomear essa distância. A gente pode calcular ela pelos tons e semitons. Eu acabei de falar que são unidades de medida, né? A gente consegue calcular quantos tons ou quantos semitons tem de uma nota até a outra. Por exemplo, de sol até dó, de sol a lá, um tom. De lá pra si, mais um tom. E de si pra dó, meio tom. Então, eu poderia dizer que tem dois tons e meio. É uma forma de dizer, né? E aqui, de mi pra lá, como que eu calculo? Eu calculo o caminho, né? De mi até fá, meio tom. De fá até sol, um tom. Então, eu já dei um tom e meio. E de sol até lá, mais um tom. Mesma medida. Dois tons e meio. Essa é uma forma de dizer a distância. A outra forma é por intervalos. E é um pouco mais fácil de contar, assim. Eu costumo dizer que o intervalo tem nome e sobrenome. E o nome é muito fácil de contar. Como que eu conto? Eu conto a quantidade de notas. Então, por exemplo, de sol até dó, eu passo por quatro notas. Sol, lá, si e dó. Então, esse é um intervalo de quarta. Foi isso que eu comentei com eles. São quartas. Como assim quartas? De sol até dó é uma quarta. E aí tem um outro padrão aqui, de mi até lá. Que mi, fá, sol, lá. Quatro notas de novo. Isso é uma quarta de novo. São duas quartas que estão separadas por uma terça. Por quê? Porque de dó até mi, dó, ré, mi é uma terça. Entendeu? Então, o meu cérebro usou esse esquema aqui, um esquema matemático, para memorizar o nome das cordas. Tá? São duas quartas separadas por uma terça. Essa é a distância entre as notas. Beleza? Vamos seguir. Desafinado, porque acho que como ele estava muito desafinado, vai ficar voltando um pouquinho para ele segurar. Tá bom. Tá? Aí, na dúvida, está tudo anotado, tá? Aí ela vai começar os poucos aí devorando. Tá bom. Cabeça seria essa parte aqui. Alguns falam a mão, alguns falam a cabeça. Essa parte de cima do instrumento. Esse é o braço, como não é? Esse é o braço com o bolão. Braço do violão. Tá bom. Tá? Eu vou explicar agora como funciona o lanço do sustenido, só para você entender a cromatização do instrumento, tá? Você toca o piano, não é? O piano não é aquele esquema assim, a branca é uma nota, a preta é o sustenido, não é? É. Aqui funciona assim, quando você pega ele, cada casa que você vai apertando para frente, vai subindo meio tom. Foi o que eu falei. Então, por exemplo, aqui é o sol, certo? Se eu apertar na primeira casa, vira o sol sustenido. Sim. Aí eu vou descer um lá, lastenido, si, dó e assim sucessivamente. Quando você chega na casa doze, é como se o braço do colherê recomeçasse. Então, por exemplo, se você decora só até a casa doze, automaticamente você já decora. O resto também é como se fosse uma oitava assim, né? É, doze, 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 doze. Isso, é, isso só vale o oitava. Aqui não vai ser o sol solto. Se eu apertar aqui na doze, vai virar sol também. Tá, acredito. Então, vai... Olha que legal o que ele tá falando. Porque existem sete notas, mas naquele nosso cálculo, lembra? Dessas sete notas, tem dois parzinhos de semitom, que é o mi-fá e o si-do. E tem cinco parzinhos de tom, que é o que acontece entre do e ré, ré-mi, pulo mi-fá. Fá e sol, sol e lá, lá e si. Cinco parzinhos de tom. Então, em cada parzinho de tom tem uma nota aqui no meio, né? Ou seja, tem mais cinco notas que surgem na divisão desse tom aqui. Ou seja, são sete notas naturais, do ré-mi-fá, sol e a si, e cinco notas cromáticas que surgiram no meio das notas que tinham um tom de distância. Portanto, é uma configuração de doze notas, como acontece no piano. No piano é a mesma coisa, só as teclas brancas são as notas naturais. E a cada sete notas, teclas brancas, existem cinco pretinhas ali no meio. E essa sequência se repete. Ou seja, sete mais cinco, doze. E aí, a gente passa pelos doze sons que existem já no instrumento. Instrumentos temperados, né? Instrumentos chamados de temperados. Porque outros instrumentos conseguem tirar mais sons. E isso é assunto para um próximo vídeo, a gente pode falar. Não vou me adentrar nele agora. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Mas o fato é, instrumentos temperados como piano ou ukulele, só vão ter esses doze sons aqui pré-definidos. Então, o que ele explicou é que uma vez que eu conto a casa doze, eu vou começar a repetir a nota. Mesma coisa do piano. Do, do, sustenido, ré, restenido, mi, fa, fa, sustenido, sol, sol, sustenido, lá, lá, sustenido, si, cabos, do, doze. Como é de novo? Dó. Só que fica mais agudo. A gente chama isso de oitava. E oitava, de novo, é o conceito de intervalo. Por que oitava? Porque de um do até a hora que começa o outro do, a gente esquece as cromáticas e só conta as notinhas brancas, notinhas naturais. Brancas por causa do piano, as notas naturais. Então, daria oito. Porque do, ré, mi, fa, sol, lá, si, vai chegar o do de novo. Dó. Oito. Uma oitava assim, mano. Então, é isso que ele falou. A hora que eu conto a casa doze, eu passei por todas as notas, já pelas doze notas, já começa a repetição. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui é o sol de novo. É a mesma coisa, só que mais agudo. Opa. Solta. Entendeu? Isso aí, vamos seguir. Recomeçar. Aí é como se a casa treze voltasse ver a casa um. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, por que que eu falei que se você decorar os acordes principais, o shape dos acordes principais, é mais fácil? Porque, um exemplo, ó. Aqui é um sol. Tá? Se você só vir pelo mesmo shape, só trazer uma casa pra frente, já é um sol, você tá entendido? Tá, entendi. Tá? É igual também? Só que aí você até traz o mesmo, igualzinho pra casa. Só com as pretas, né? É. Só meio tocando a terra. E é um certo, eu peguei um... Ah, não, eu pego lá. Não, não, é mais apescreci. Aham. Ó, o que que ele tá falando? Ele explicou sobre o shape, então, por exemplo, ele vai explicar sobre o shape da... Ele vai falar isso já, sobre o shape do acorde sol, que é assim, né? Fim. Daí ele fala que se eu passar esse mesmo formato, o shape, pelo que eu entendi o formato, né? O formato da mão, assim, a forma de pegar essa nota. Se eu pegar esse mesmo formato, com esses dedinhos, assim, ó, apertadinhos, assim, e passar toda uma casa pra frente, eu tô fazendo meio tom assim, ó. Porque, logicamente, tava aqui numa nota, todas apertadinhas, eu subo aqui e eu corro meio tom assim, ó. O que eu fiz com uma corda só aqui mostrando, vale pro shape também, entendeu? Porém, vai ter algumas coisas a mais aí que tem a ver com a formação da tríade. E ele vai falar já, já. E daí eu vou explicar, tá? É o seguinte, só que tem um porém. De uma forma que é no violão. Se você pegar, por exemplo, assim, ó. Você pode vir uma casa pra frente? Pode. Só que as cordas que tá solta, você tem que evitar bater. Porque ela vai sair fora da formação do acorde. Por exemplo, aqui é um sol, certo? Certo. O sol, no caso, seria sol, si, ré. A formação dele. Nesse caso aqui, a formação inteira tá em sol, si, ré. Se eu vir meio tom pra frente, que vai virar sol sustenido, si sustenido e ré sustenido, essa nota vai sair fora da formação, porque ela tá um sol natural. Então, você pode tocar só as que você tá apertando. Quando eu subo pro sostenido, ou pro leões. Agora, se você quiser usar o mesmo shape, eu quero dizer, você não se pode montar em outro lugar, você entendeu? Agora, se você quiser usar o mesmo shape, bater tudo, você faz o seguinte, o sol não tava aqui assim, tenta montar ele com o outro dedo, aí não soprou esse dedo? Vamos supor, aqui não é uma nota vaga? Uma casa vaga? Joga uma pestana nessa casa vaga. Aí você vai montar ele aqui. Pestana é uma coisa chata que eu ainda não aprendi a fazer. Deu entender? Entendi. Que nem o dó da na terceira casa, não é? Sim. Vamos supor, vou montar o dó sustenido. Se eu vier aqui, é dó sustenido. Só que eu não posso ter três cordas soltas. Então, o que eu faço? Eu jogo uma pestana na primeira casa, é como se essa pestana virasse a pestana branca aqui. Aí o dó da na terceira casa, você vai contar, um, dois, três, virou dó sustenido. Tá, entendi. Por isso que eu falei, se você tem a base dos frutas naturais, é mais fácil você achar os outros que são sustenidos. Vamos lá, no princípio. Seguindo, pra gente entender a lógica que ele tá querendo passar, a gente precisa entender a formação dos acordes. Porque, às vezes, a gente toca o shape, não só no colelê, em diversos outros instrumentos harmônicos, no próprio piano, você toca o formato lá do acorde, mas você não entende a lógica que tá por trás dele. Então, você não consegue entender o princípio, mas a lógica é fácil e é simples. Seguinte, vou até calcular ali pra cá, pra explicar pra vocês, porque isso é muito bacana. Lembra que eu falei que os acordes dividem tríades e tétrades, né? E que as tríades comportam uma subdivisão de quatro categorias. São as tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas, certo? Certo. Agora, o que define, como que eu posso conhecer cada uma delas? Pra você formar uma tríade, que é a formação básica de um acorde, você precisa de três notas, sempre divididas por terças. São três, são duas? É, uma, duas, três. São três terças sobrepostas. Sempre três notas, distanciadas por terças. Intervalo de terças. Intervalo de terça. Vamos explicar isso melhor? Seguinte, imagina que você vai formar um acorde de dó. A primeira coisa que você tem que colocar é a tônica, chamada de tônica. O que é a tônica? É a primeira nota do acorde, aquela que dá nome pro acorde, que nomeia o acorde. Se eu quero formar o acorde de dó, a primeira nota que eu tenho que colocar é o dó, que é a tônica, é a primeira nota, a fundamental do acorde. Logo, acima dela, eu tenho que colocar uma terça. Terça de dó, dó, ré, mi. Calculo a quantidade de notas até dar três. Mi. E depois, próxima terça que eu tenho que colocar, mi, pá, sol. Ah, ó, eu falei um errinho, eu falei que são três terças. Não são três terças, são três notas, mas aí só vai ter duas terças, ó. De dó até mi é uma terça, e de mi até sol é a outra terça. E acabou? Não tem três terças. Só são duas terças no acorde, tá? Essa é a formação básica que eu tenho que ter. Porém, essas terças vão se variar na classificação, na qualificação delas. E isso vai caracterizar as categorias de tria, de maior, menor, aumentada, diminuta. Então, vamos entender essa lógica agora, pra essa diferenciação acontecer. Seguinte, ó. Como que faz isso? Tem pessoas que gostam de usar o raciocínio das terças, né? Pra montar o acorde. E tem gente que prefere, autores, não gente, né? Autores de livros, que preferem usar o raciocínio de outro intervalo. Eles preferem dizer que o acorde é formado pela tônica, pela terça, que vem acima da tônica, e por uma quinta. Eu também gosto mais. Porque isso faz, como assim quinta? O que é isso? Porque isso faz você ficar sempre pensando em relação à tônica. Ou seja, a primeira notinha que dá nome, é fundamental. A próxima nota, uma terça de distância dela. E a próxima nota, uma quinta de distância dela. Então, você não fica medindo a distância da nota do meio pra última. Mas sempre em relação ao que tá embaixo. Então, da primeira, uma terça acima. Volta no raciocínio da primeira, uma quinta acima, entendeu? Isso fica muito claro quando a gente desenha o do, mi e sol, que eu desenhei agora há pouco. Do, mi e sol, né? Do do até o mi, uma terça. E do do até o sol, uma quinta. Tá bom? Eu também gosto, eu prefiro usar esse raciocínio. E daí é o seguinte, ó. Quando você colocar uma terça do tipo maior... Lembra que eu falei que o intervalo tem nome e sobrenome? E que o nome era muito fácil nomear? Sobrenome, eu tenho que entender alguns conceitos. Aqui vai entrar o sobrenome. Quando você coloca uma terça do tipo maior e uma quinta justa, você faz essa combinação de tônica mais terça maior, mais quinta justa, você forma uma tríade maior. Quando você combina uma tônica com uma terça menor, já é outra qualificação, e uma quinta justa do mesmo jeito, você forma uma tríade menor. Quando você combina uma tônica mais uma terça menor, porém a quinta diminuta, vou colocadinho aqui, você forma a tríade chamada de diminuta. E quando você coloca uma tônica, volta a colocar a terça maior e coloca uma quinta aumentada, daí você forma uma tríade aumentada. Então assim, o que você precisa entender agora é como conseguir avaliar se a terça está maior ou menor, e se as quintas estão justas, aumentadas ou diminutas. Porque uma vez que você entende isso, você entende o princípio de formação de todos os acordes, em todos os instrumentos. Você só dá avaliar para aquele instrumento que você está, porque é assim no piano, é assim no cloré, é assim. Entendeu? Esse é o princípio de formação das tríades. Vamos lá? Vamos entender como que essas terças são assim, qualificadas? Seguinte, vamos voltar para lá. Vou apagar aqui, tá? Ó. Eles têm dois raciocínios para você compreender essa qualificação das terças. Um raciocínio baseado em escalas, e o outro raciocínio baseado em tons e semitons mesmo, em distância das notas. Eu acho que nesse momento eu prefiro ensinar o raciocínio dos tons e semitons, sem escalas envolvida, porque eu não sei até que ponto você tem conhecimento de escala. Então, eu acho que eu vou ensinar esse, que mesmo que você tenha conhecimento de escala, você vai entender do mesmo jeito, e talvez seja um raciocínio a mais para você ter, e um recurso também a mais para você ensinar e compartilhar com seus amigos, seus colegas, músicos, mesmo para quem você for ensinar. Tá bom? Então, eu vou partir desse princípio. Seguinte, quando você... Vamos esquecer as notas cromáticas, tá? No primeiro momento, a gente vai pensar só nas notas naturais. Quando você compara as terças naturais, eu digo, por exemplo, de Dô até Mi, é uma terça, de Ré até Fá, é outra terça, de Mi até Sol, quando você pegar as notas naturais e você vai comparar a distância delas, você vai ver que algumas têm dois tons de distância, e outras têm um tom e meio só de distância, certo? Então, umas terças são maiores do que as outras, as outras são menores. E é exatamente aí que entra o sobrenome do intervalo que eu falei. Quando a terça tem dois tons de distância, ela é uma terça chamada de maior, e quando a terça tem um tom e meio de distância, ela é chamada de menor. Poxa, Daianinha, vou ter que ficar calculando isso? Uhum, vai. Tem que ficar calculando, vai. Até que você assuma um raciocínio super rápido, e isso acontece. Você começa a pensar super rápido, esse cálculo vem muito rápido. Você acostuma com isso, tá? Ou uma outra forma é decorar umas regrinhas que existem. Por exemplo, regrinha para terça. Toda terça é chamada de maior, se não for mi, fá, nem sidô. Porque se for mi, fá, ou sidô, se não pegar o mi, fá e o sidô no meio dela. Porque se ela pega, justamente eles, eles são semitons, né? São as notas que têm um semiton de distância. Quando a terça pega elas, é a terça que fica com um tom e meio só de distância. Ela diminui a distância dela. E daí essa terça é a chamada de menor. Vou dar um exemplo. Na maior, é a terça, por exemplo, de dó até mi. É uma terça maior. Por quê? Que não pegou o mi, fá, nem o sidô. Então, se você contar de dó até mi, dó, ré, um tom, ré, mi, outro tom. Dois tons. Outro exemplo. A terça de fá a lá. Por quê? Porque não pegou nem mi, fá, nem sidô. Só tem tons de distância. Só de fá até sol é um tom, de sol a lá é outro tom. Dois tons, é a terça maior. Entendeu? E aqui, qual é o exemplo de terça menor? A terça é de ré a fá, por exemplo. Ré, fá. Por que de ré, fá? Porque pegou mi, fá no meio dela. Ré, mi, fá. E o mi, fá é o semitom. Pensa comigo. De ré até mi, um tom. De mi até fá, meio tom, né? Que é o semitom. Então, ela só ficou com um tom e meio. É a terça menor. Outro exemplo. De mi a sol. Por que de mi a sol? Porque é a mesma coisa. Pegou mi, fá. Mi, fá, sol. Uma terça que tem só um tom e meio de distância. Entendeu? É fácil calcular. Daí, você tem que decorar isso. Decorar essa... Não decorar. Você tem que entender essa presença do semitom aí no meio. Você sabe que quando a terça pega um semitom, ela fica diminuída. Ela tem só um tom e meio de distância. Entendeu? Por isso, ela é chamada de menor. Agora, é o seguinte. Nem sempre você vai trabalhar e você vai medir distância de intervalos só naturais. Você também vai medir distância de intervalos com acidentes. E aí, Irene? Como é que eu calculo isso? Peraí que já eu te ensino. Aliás, você vai precisar saber disso pra fazer os acordes menores. Porque, por exemplo, precisa mexer na terça e no diminuto. Enfim. Mas vamos lá. Vou te ensinar. Ó, seguinte. Quando você pega, por exemplo... Vamos pensar assim, ó. Você pega de Fá a Lá. Lembra que eu falei que de Fá a Lá é uma terça maior, né? Porque não pega semitom. Fá, Sol, Lá e dois tons de distância. Então, teoricamente, teoricamente não. Isso é uma terça maior, ponto final. Porém, se eu fizer isso aqui, ó. Fá. No Lá, eu coloco um bemol. Lembra que eu falei que o bemol diminui o semitom, né? Se ele diminui o semitom, quer dizer que ele faz a notinha andar pra trás. Ela vai ali no meio, né? O Lá tava aqui, como nota natural. Ela vem aqui pra cá, aqui pra cima, certo? Então, pensei comigo. Se a distância tava aqui, né? Fá tá aqui. E o Lá tá aqui. Fá, Sol, Lá. Essa é a distância de terça maior. Daí, esse Lá veio pra cá agora. Certo? Ele veio pra cá. Vou fazer aqui com a caneta. Acho que fica mais visível. Tipo, o Fá tá aqui. Fá teria o Sol aqui no meio. O Lá. Daí, o Lá, ele ficou bemol. Então, ele vai ficar aqui no meio. Ele vai dar um passinho pra trás. Pensa comigo. Essa distância diminuiu, concorda? Ó, era aqui. Se você medir, assim, visualmente, você vai ver que é uma distância chamada de terça maior. E daí, esse aqui veio pra cá. Ela diminuiu. Se ela diminuiu, ela passa a ser chamada de menor. Só que é fácil. Então, na verdade, você tem que saber como ela era naturalmente, sem acidente. E depois, você calcula o que aconteceu quando movimentou a nota por causa daquele acidente. Então, ela andou pra trás. E aí, ele ficou... Fechou a distância. A distância ficou um pouquinho menor. Se ela fica um pouquinho menor, ela é chamada de terça menor. Daí, esse aqui agora passa a ser uma terça. Menor. Entendeu? Tá bom. Vamos pro raciocínio da quinta agora, pra vocês entenderem. Quinta. As quintas. Mesma coisa. Quando a gente vai medir a distância de quintas, tem algumas quintas que são maiores. E outras que são menores. E outras que são maiores ainda. Ah, como assim, Dani? Ó, peraí. Seguinte. As quintas. Os intervalos de quarta, de quinta e de oitava. Eles têm um diferencial. Eles nunca são chamados de maiores ou menores. Eles são chamados de justos. Aumentados ou diminutos. Tem essa separação, assim. E várias alunas me perguntam, por quê? Por que não é chamado de maior ou menor? Há diversas explicações. E algumas delas esbarram na questão de ser um intervalo consonante, assim, que não permite uma diminuição sem que ele passe já pra categoria de dissonante. E talvez isso não fique tão claro agora. Mas é diferente, por exemplo, dos intervalos de terça e de sexta. Que são intervalos que comportam, que você mexe um pouquinho mais neles, sem que eles caem pra categoria de dissonante. Por quê? O que é dissonante? O que entendemos como dissonância na música? Dissonância é um intervalo que dá batimento entre as ondas. Então, pra algumas pessoas ele soa como um intervalo feio. Mas isso é um conceito bem relativo, né? Esse conceito de feio, de desafinado. Eu não gosto muito disso porque é um conceito muito pessoal, assim. Na verdade, é importante entender que a dissonância é um intervalo onde as ondas sonoras elas não andam juntinhas, pelo que eu entendo. Então, elas meio que se chocam. Isso dá batimento e dá um intervalo que choca um pouco. Choca não, ele causa um certo desconforto. É diferente do intervalo consonante, que é mais confortável. Mas, de novo, isso também é um conceito um pouco relativo. Porque, enfim, tem pessoas e compositores que adoram as dissonâncias e elas bem empregadas. Na verdade, são um charme da música. Enfim, daí esses intervalos de quarta, quinta e oitava são intervalos que, por natureza, eles têm esse tamanho justo. E qualquer alteração que eu faça em alguma das notas dele, fazendo ele diminuir ou fazendo ele aumentar a distância dele, essa alteração já coloca ele na categoria de um intervalo dissonante. E, por isso, ele não vai, ele não é chamado de maior nem menor. Ele já vai direto pro aumentado ou diminuto. Até porque eu não falei, mas as terças também podem ser, pelo menos no papel, chamadas de aumentado ou diminutas. Então, é que elas são maiores e menores. Se eu aumentar mais ainda, ela passa a ser aumentada. Se eu diminuir mais ainda, ela passa a ser diminuta. Mas, é no papel isso, né? Porque uma terça diminuta, na verdade, é uma segunda. Então, mas esse é o assunto pra uma outra aula. Enfim, só pra gente não perder o foco aqui. Então, quintas são chamadas de justas, aumentadas e diminutas, tá? Vamos partir de novo do princípio de pensar em notas naturais. Esquece acidente, acidente sustenido, bemol, no primeiro momento. Esquece. Vamos pensar aqui nos intervalos justos. Porque são aqueles de do, re, mi, façam lá, si, essas notinhas naturais. Só existe uma quinta, que é a quinta que vai de si a fá. Essa quinta aqui, ó, de si até fá, é a única quinta que pega dois semitons. Ela pega o si, do, re, mi, fa, si, do, si, do, re, mi, fa. E daí? Daí ela tem dois semitons no meio dela. Nenhuma outra, se você calcular, pega. Nenhuma. Por exemplo, de do até sol, só pega um semiton, só pega o mi, fa. E daí? Isso faz com que ela tenha, vamos calcular, ó. De do até ré é um tom, de ré até mi mais um tom, mi, fa, meio tom. Já deu dois tons e meio, né? E fá, sol, mais um tom. Ela tem três tons e meio de distância. De ré até lá, por exemplo. Ré, mi, um tom. Mi, fá, meio, um tom e meio. Fá, sol, outro tom, dois e meio. Sol lá, outro tom, três e meio. De novo, mesma distância, de três tons e meio. Todas as quintas, quase todas, vão ter um semitom. Não tem como evitar, porque um intervalo maior já, né? Ele é mais distante, vai pegar um semitom. Porém, essa quinta aqui, de si até fá, pega dois. Pega o si, do e o mi, fa. Isso faz com que ela tenha só três tons de distância. E não três e meio. Então, ela é menor que as outras quintas, concorda? Porém, não posso chamar ela de menor. Porque as quintas não são chamadas de menor. Então, essa daqui, especificamente, essa daqui é a única quinta diminuta. Todas as outras são justas. Ou seja, se qualquer quinta que você estiver comparando, não for a quinta que saiu da matinha si e parou na nota fá, ó, atenção, hein? Não é se pegar que nem na terça. É sair da nota si e parar na nota fá. É literalmente de si até fá. Se não for essa, é uma quinta justa. Tá? Se for essa, já é diminuta por natureza. Uma vez que você sabe isso, quando apareceu os acidentes, você calcula de novo o que acontece na movimentação dessas notas com o acidente. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo com esse aqui mesmo, ó. Nem vou apagar. Ó, de si e fá é uma quinta diminuta, certo? Certo, tia velha. Você falou que é diminuta. E é diminuta. Não sou eu que falei. Essa é a regra da teoria. É diminuta. Agora, vamos supor que eu coloque um si bemol aqui. Um bemolzinho no si. Coloquei. O que aconteceu? Ó. O si tá aqui. Si, do, ré, mi, fá. Tá aqui. Uma quinta. Chamada de diminuta. Esse si agora ficou bemol. Então, ele vai diminuir. Ele vai andar pra trás. Porque ele tem que diminuir. Então, ele vem pra cá. Ele agora é si bemol. Ele tá no meio aqui, ó. Ó, que louco. Pensa comigo. Existe o si bemol? Existe, tia doida. Só não existe si sustenido. Dó. Ó, si bemol. Ele anda pra trás aqui. Ele tá entre o si e o lá. Então, de si, si bemol aqui no meio. Essa distância ficou maior. Ela ampliou. Porque a notinha diminuiu. Quando ela tá diminuindo, ela anda pra trás. Mas, porém, a distância entre as duas aumentou. Concorda? Se o intervalo era diminuto, mas a distância aumentou, ele passa pro aumentado? Primeiro, ele tem que passar pelo justo. Só se aumentar mais uma vez que fica aumentado. Como assim, Tia BN? Ó, pera aí. Já vou trocar aqui. Esse intervalo agora não é mais quinta diminuta. Ele já é justo. Certo? Ah, mas se você colocar um sustenido no Fá agora... Ixi, agora pensa aqui comigo, ó. Vou dar um outro exemplo pra explicar o que eu falei. De si a Fá, quinta diminuta. O si foi bemol. Ele diminuiu a nota, mas a distância aumentou. Passou pra ser justa. Agora, esse Fá aqui vai ficar sustenido. Então, o sustenido aumenta, ele anda aqui pra cima. A nota aumentou e a distância aumentou mais ainda. Certo? Então, se ela tava justa e aumentou mais ainda, agora ele dá aumentada. Então, essa quinta aqui não é mais uma quinta justa. É uma quinta aumentada. Aumentada. Essa é a resposta final do seu cálculo de intervalos. Ou seja, intervalos admitem uma classificação, de acordo com o número de notas que ele pega. Mas também admite uma qualificação. E eu tenho que qualificar ele de acordo com a distância exata de tons e semitons que tem entre eles. Essa é uma forma de pensar os intervalos. E essa forma é baseada num cálculo. É um pouco matemático, assim. E a gente tem que ficar calculando mesmo. Porém, parece difícil, mas a hora que isso fica automático, pensando nesses dois intervalos que eu falei, de terça e de quinta, você começa a pensar os acordes muito rápido. Muito, muito rápido. Daí ele tava explicando isso pra falar as diferenças, né? Da transposição desse acorde. E de cordas que eu posso pegar ou não. Então, ele falou isso no exemplo de dó, né? Vamos lá. Vamos acompanhar um exemplo dele. Ele queria falar o exemplo de dó maior. Ó. Se ele quer formar dó maior, dó maior. Ele precisa colocar a primeira nota. Dó. Uma terça acima do dó. Dó, ré, mi. Uma quinta acima do dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol. Daí, se é maior, a terça aqui tem que ser maior. Então, eu tenho que conferir se essa terça tá maior. E se ela é o dó maior, essa quinta aqui tem que estar justa. Eu preciso conferir se tá. Vamos conferir? De dó até mi, dó, ré, mi. Não pegou nenhum semitom. Então, terça maior. Tá pronto. De dó até sol. A única quinta que não é justa é de si a fá. Então, dó até sol. Tá justo já? Tá tudo certo. Então, as notas são dó, mi, sol. Olha que legal. Daí, ele explicou como é que toca aqui no... No culeleu dó, né? Ó. Que legal, ó. Dó toca assim. Com uma única casinha e um único dedinho. Isso é demais. Cadê meu... Cadê a minha batidinha aqui? Minha... Ah, não sei. Não sei o que eu fiz. Sumiu. Bom, enfim. Vou tentar ir na mão. Porque eu perdi a minha paleta. Esqueci o teu nome. Perdi a minha paleta. Mas tudo bem. Vamos tentar ir aqui na mão agora. Enfim, esse é o dó. Por que eu toco só uma nota? Pensa comigo. Porque o acorde é formado por dó, mi e sol. Essa primeira corda aqui é o sol. Então, ela tá dentro. Ela pode ser tocada. Essa segunda corda aqui... Quer dizer, não é a primeira corda, né? Essa aqui é a última corda. Mas, enfim, é o sol. Essa terceira corda aqui é o dó. Dó é uma nota do acorde. Então, tudo bem. Ela pode ser tocada. Essa segunda corda é o mi. Mi também faz parte do acorde do mi e sol, né? Dó, mi e sol. Mi pode ser tocada. Só que essa primeira corda era o lá. Daí, eu não podia bater ela. Porque não existe lá no acorde de dó. Dó é formado por dó, mi e sol. Não tem lá. Então, eu tinha que apertar essa terceira casa. Por quê? Porque eu fazia o lá mudar até virar dó. Como assim? Ó, lá. Na primeira casa, lá se temido. Na próxima casa, si. Na próxima casa, de si para dó, já é um semitom. Dó. Então, eu tenho sol, dó, mi e dó de novo. E repetir uma nota. Tudo bem? Esse é o dó. Legal, não é? Só que daí, se esse aqui é o dó, então perfeito. A hora que eu tiver que fazer o acorde dó sustenido, que é só subir um semitom, eu boto essa mão aqui para frente e vai tudo de boa. Certo? Não. Não é bem assim. Por quê? Porque quando eu vou fazer o acorde dó sustenido, ó, vamos lá, com o acorde dó sustenido. Gente, o que você viu que eu fiz com a palheta? A palheta sumiu. Mas, enfim. Foi lá que eu fiz com a palheta. Ó, vamos lá, explicar dó sustenido. Ó, se eu quero fazer o acorde dó sustenido maior, a primeira nota que eu preciso pôr é o... Dó sustenido, que é a tônica, que é a nota primeira, que dá nome para o acorde. Achou a palheta! Ela apareceu! Enfim, a primeira nota que eu preciso pôr é o dó sustenido, que é a tônica. Depois eu preciso calcular uma terça. E lembra, para calcular uma terça eu esqueço o acidente. Pensa na nota natural, pensa em dó. Dó, ré, mi. Uma terça é mi. Depois eu preciso calcular uma quinta, esquece o sustenido. Pensa em dó, ré, mi, fá, sol. Sol. Beleza. Agora eu preciso conferir se essa terça está maior. Ela tem que estar maior e essa quinta aqui tem que estar justa. Só que aí que está, né? A gente viu que de dó até mi era maior. Então, de dó sustenido não vai estar maior, óbvio. Vamos calcular o que aconteceu com esse dó sustenido. Ó, dó até mi, uma terça é justa. Daí o dó ficou sustenido. Ele ficou aqui no meio. Fechou a distância, concorda? A notinha subiu, né? Mas a distância diminuiu. Então, se a distância diminuiu, essa terça agora está menor. E não pode ficar menor. Ela tem que ficar maior de novo. E eu não posso voltar pra cá, por quê? Por que que não pode? Porque senão eu vou chamar o acorde de dó. Não de dó sustenido. Então, essa nota eu não posso mexer. Ela é dó sustenido, eu não posso mudar. Ela é a nota do que dá maior pro acorde. É a principal não, mas é a fundamental ali, né? Então, eu vou ter que mexer nessa. Se eu fizesse aqui e vim pra cá, vai diminuir mais ainda. Vai virar um intervalo de terça diminuta. Também não quero. Eu quero que o intervalo fique maior. Eu preciso ampliar ele. Então, eu faço a nota vim pra cá. Mas, pra ela vim pra cá, a única forma de eu fazer é colocando um sustenido. Porque o acidente que faz andar é o sustenido. Entendeu? Daí, de dó a sol, mesmo princípio. De dó a sol era justo, já tava pronto. Mas, quando dó ficou sustenido, fechou a distância. Essa quinta passou a ser diminuta. Não pode. Eu vou ter que abrir a distância de novo. Se eu vou ter que abrir, sustenido no sol de novo. Certo? Então, daí eu preciso trocar três notas que são. Dó sustenido, não mais natural. Mi sustenido, não natural. Sol sustenido. Tá, e daí, Dani? O que isso tem a ver com o que ele tava falando da transposição pra cá? Tem a ver o seguinte. Se aqui é dó, né? Ah, então eu vou subir aqui no shape. É dó sustenido. É. Essa corda aqui é dó sustenido. Você tem razão. Essa corda aqui. Mas essa corda solta ainda continua sendo dó. Sol, desculpa. Essa aqui continua sendo dó natural. E essa aqui continua sendo mi natural. Não posso. Simplesmente não posso, entendeu? Não posso tocar sol natural, mi natural, dó natural e mi natural. Não posso. Não faz parte da formação da corda. Por isso que ele falou que eu tenho que colocar uma prestona. Que eu não sei fazer ainda prestona, gente. Enfim. Por quê? Na primeira casa. Por quê? Porque eu faço todas as cordas subirem um semitão, né? Porque eu tô apertando um semitão em todas as cordas aqui. Então essa nota aqui passa a ser sol sustenido, dó sustenido, mi sustenido. Olha, tem som feio que eu ainda não sei fazer prestona. Enfim. Entendeu? Eu tenho que subir, vou calhar uma prestoninha aqui. É isso que ele tá explicando. Nossa. Falei um monte, né? Mas, enfim. Era isso. Espero que tenha dado pra entender, né? Vamos seguir. Vamos ver o que ele tá falando aí, gente. Bemol. Automaticamente, se você sabe as notas sustenidos, você vai saber o bemol. Porque tem aquele esquema, por exemplo, dó sustenido, ré bemol é a mesma nota. Ah, só fazendo harmônica que eu falei. Tá? Mas caso você queira procurar o bemol, o sustenido vem pra cá, o bemol, ele volta. Pra trás. Só que a luz é o mesmo jeito. Isso. Porque automaticamente, se você quer o dó sustenido, ele vai funcionar como ré bemol. Tá. Entendeu? E assim sucessivamente com as outras notas. Tá bom. Ok? Legal. Ó, agora vamos tentar pegar um shake. Eu acho que o teu colo negado já desafinou. Porque é isso que eu tenho o som dele. Entrou, eu não sei nem afinar. Ó, vamos ver a afinação. Essa afinação aqui, vamos supor, você vai deixar... Obrigado. Afinador. Bom, você pode usar tanto o ouvido quanto o afinador, tá? Tá. Você já usou esse afinador ou não? Não. No afinador, se você baixar pelo Cifras Club, você põe afinador Cifras Club. Tá? Você vai baixar esse afinador. É, e afinamos o dia. Tem esse aqui. Antes, afina até no meio de tudo, tem que afinar mesmo. Só que não dá certo, não pode ver. Só afinei antes de começar aqui. Porque esse aqui não capita notas que não tem a ver com o violão, sabe? Entendi. A formação do violão seria Mi, Sol, C, Ré, Lá. Esse aqui só vai captar violão. Esse aqui é o cromático, que afina qualquer coisa. Ah, beleza. Tá? Aí, por exemplo, essa corda não é a lá. Você tem a lá decolida. Eu vou anotar, aí você vai ter que anotar. Essa é a lá, ó. Vamos gravar. Por isso que eu usei a relação de quartas e terças, pra começar a decorar as notas longas. Sol, Mi, Lá. Lá, isso, tá? É só o Dom, que vai tomar terça. Sim. Tá? Aí, por exemplo, assim. A cifra que represento lá é a letra A. O afinador, sempre que você tocar, ele vai mostrar a cifra que representou a cor. É. Bom, deixa eu falar. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, eu tô pressupondo que sabem. Por que que a gente usa letras do alfabeto pra indicar. Isso é uma convenção que tem aqui no Brasil. É. De usar, não só no Brasil, né? Vários outros países da Europa também usam. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não usam as letras do alfabeto pra indicar apenas os acordes. Eles usam as letras do alfabeto pra indicar as notas em si. Porque eles não têm uma tradução pra do, re, mi, fa, sol, la, si. E eles não usam do, re, mi, fa, sol, la, si. Alguns países usam o nome do, re, mi, fa, sol, la, si. Assim como nós. Mas alguns outros, como os Estados Unidos, não usam. E daí, tipo, eles usam as letras do alfabeto pra indicar tanto as notas quanto os acordes. Nós aqui usamos pra indicar os acordes, tá? Então, é o seguinte, ó. É. Existem sete notas, né? Então, a gente vai ter as sete primeiras letras do alfabeto também. E a única questão que a gente tem que decorar é que começa, a ordem começa por aqui, ó. Gera uma certa confusão, porque os alunos falam, uai, mas o dó tinha que estar aqui, o dó é a primeira nota, né? Na nossa forma de nomeá-lo, dó é a primeira nota. Porém, nas cifras, não. A ordem vem pelo lá, vem lá, si, dó, ré, mi, fa e sol. Daí, seguinte, né? A correspondência começa pelo lá e o A é o que representa o lá. O B representa o si, o si representa o dó, o D representa o ré, o E o mi, o F o fa e o G o sol. E essas letras são as letras que nós usamos pra representar os acordes. Ou seja, você nunca vai ver nas partituras ou mesmo nas cifras que você pega na internet, você nunca vai ver estes nomes aqui pra indicar um acorde. Ah, ah, você só vai ver essas letras aqui. E daí, quando você olha pra essa letra, você tem que associar. Ah, é o A? Então, quer dizer que eu tenho que fazer um acorde de Lá. Você tem que fazer um acorde de Lá, tem que colocar a tônica Lá, calcular uma terça em cima dela e uma quinta em cima dela. Tudo aquilo é o racine que eu usei pra explicar, entendeu? Porém, tem algumas outras convenções aí que eu preciso falar. Porque você lembra que as tríades são quatro categorias. Então, quer dizer assim, pra letra A, eu posso fazer quatro diferentes acordes. Pra letra B, quatro diferentes acordes. E assim por diante, certo? Certo. E daí? E daí que eu tenho que representar isso na cifra? Porque senão, como que o intérprete vai saber que categoria de acorde ele tem que fazer? Não vai saber. Então, seguinte, vamos aprender as categorias. Quando um acorde é maior, só põe a letra. Só a letra. Essa é a convenção. Mas quando ele é menor, põe um M ao lado da letra. Então, essa é a tríade maior. Todas vêm com um M. Entendeu? Assim. Quando o acorde é do tipo diminuto, é uma tríade diminuta, a letra vem com uma bolinha. Na verdade, existem dois jeitos diferentes. A letra pode vir com a bolinha. Vou fazer algumas aqui, ó. Por exemplo, uma bolinha pequenininha. Parece o grau, né? Mas não é grau. É uma convenção pra indicar a tríade diminuta. Ou ela pode vir assim, ó. Com M e cinco bemol. É uma outra convenção. Essas também poderiam ter vindo, tá? Vem com M e cinco bemol. Porque aí já indica que a terça é menor e que a quinta é diminuta. Então, existe essa outra forma também. Ixi, o gênio vai cabendo com a bolinha. Tá? As duas convenções são certas. E daí, se vem uma quinta. O que que vem uma quinta? Vem uma tríade aumentada. A tríade aumentada também existem duas formas. Existe a forma assim, que ela indica com um A. O A indica com cinco sustenido. Ou ela vem assim. Mas isso aqui é bem popular, assim. Quase como uma gíria. Não vem nos livros oficiais. Você não encontra as publicações oficiais. Então, mas às vezes você encontra na internet. Enfim. Então, assim. Eu prefiro usar assim. Mas, né? Já vi também assim, ó. Uma outra gíria, né? Posso chamar de gíria. Mas é um jeito assim, popular de você tentar identificar que o acorde é aumentado, tá? São tentativas de você trazer. Mas a oficial é o cinco sustenido. Oficial. Aqui você encontra nos livros, nas publicações, tá? Então, são convenções colocadas ao lado das letras pra poder indicar as quatro categorias. Aqui não tem nada ao lado da letra porque é o acorde maior. Se tiver o Mzinho menor, bolinhas, diminuto. E alguma coisa referindo que o cinco tá aumentado. Se referindo que o cinco tá aumentado. É porque é o acorde aumentado. E no acorde aumentado tem a quinta aumentada. Tá bom? Beleza. Vamos continuar. Lá, automaticamente, é que vai aparecer o A. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se aparece o A. O A. Se tiver vermelho, tá desafiado. Aí você vai fazer o seguinte. Quando a flechinha estiver do lado de cá, você tem que esticar até chegar no meio da verde. Quando a flechinha estiver do lado de cá, você tem que afanchar até chegar no meio da verde. Vamos afinar, ó. Vou tocar lá. Dá mais base, assim. Flechinha tranquilo, tá? Eu tenho que apertar. Eu tenho que apertar. Então você gira sentido parede. Tá. Tá? Eu ainda não decorei sentido parede que ele fala. Eu gira. Aqui é a mesma coisa. Essa tem que aparecer a letra E. Porque o E seria o E. Ó, apareceu o E já tá verde. Então já tá afinado. Essa é um pouco. É. Na verdade, o afinador, se ele bateu, ele já tá. Ele vai voltar depois. Ah. Porque um dia a corda vai cair a vibração. Vai ter os harmônicos. É. Ele vai captar. Tá. Tá? Então, vamos falar. Se bateu o verbo. Vamos falar. Se tocou o Mi. Já deu o Mi, deu o verde. Afinou. Tá bom. Entendi. A não ser que, às vezes, fique fazendo assim. Aí ele vai... Tá. Aí ele vai parar. Entendeu? Tá bom. Vamos pular. Aí no caso dessa aqui, vai tal do. Tem que aparecer o C. Ó, essa tá fora. Tem que soltar. Isso, tem que soltar. Aí por aí vai, gente. Vou dar uma corridinha nisso, porque... Afinou. Por aí vai. Vai. Tá começando a dar mais baixo. Ah. Ele é nem chato para esse sentido. Tanto que se você cantar uma nota, ele dá... Já fala o que tu faz. É. Então, depende do jeito que tá falando, ele fica o seu antes. Ó, essa aqui é o sol, tem que apareceu no G, ó. Aí já tá. Entendeu? Tá bom. Aí eu vou anotar para você. Aí essa é a afinação do pululê. Agora vamos tocar para você conhecer os acordes. Beleza? Tá? Zé. Vai começar a duradeira. Na primeira aula do ia tudo. Do ia o pulso, do ia o dedo. É. A digitação, a gente vai usar o seguinte. O dedão a gente não usa, tá? O dedão é só um apoio. Digitação um, dois, três, quatro, tá? Dedo três. Nas notas aqui em cima, se você não fazer a digitação de acorde, vai ter os dedos corretos que eu vou te passar. Caso você vá fazer solo, as notas aqui em cima é usadas de acordo com a casa. Por exemplo, casa um, dedo um, casa dois, dedo dois, casa três, casa quatro, dedo quatro. Uhum. Tá? Dedo três. Na primeira corda, terceira casinha. Primeira corda é essa? Isso. Você vai contar de baixo para cima. Ah, tá. Na primeira casinha, depois é esse? Isso. É. É o dedo dedo piano. É. Esse é um dó. Ah, então, gente, o que eu ia falar? Porque assim, pelo que eu estou aprendendo, nos instrumentos onde o dedão é nulo, onde ele não participa aqui da performance, ele não é usado na contagem dos dedos. Porque existe essa convenção, né? Que a gente chama de dedilhado, né? E cada dedo que vai tocar, ele tem um número atribuído para ele que aparece nas partituras e também te fala. É uma forma mais rápida de você identificar com qual dedo ele deve tocar. E daí, no piano, o dedão toca. E o dedão é o número um, né? O polegar. Um, dois, três, quatro, cinco. Porém, no clé, ele não toca. E daí, tipo, o um é este. E mais, como eu sou pianista de formação, então, quando eu falo um, vem no automatismo para esse aqui. E daí, quando eu falo dois, vem no automatismo para esse. Mas agora eu estou tendo que adaptar e estou começando a adaptar já. Que o um é esse e o dois é esse, enfim. Rai, igreja. Tem dois jeitos de fazer o ré. Um jeito é você pôr o dedo dois aqui. E isso. Na segunda casinha e a última corda. E isso, só que tem dois. Ai, meu Deus. Isso. Eu estava com toda a corda de piano. É, entendeu? Ai, tem um piano sem uso. É isso. Esse é o dois. É verdade. Ó, agora o dedo três, você põe na corda de baixo da mesma casinha. Ah, nem capa esses dois dedos aqui? Então, mas você tem que fazer uma coisa com a moça. Até hoje eu clico com esse negócio. Mas você tem que acabar com a cabeça, tipo, uma concha assim. Isso. Tenta, traduz um pouco o elétron mais confortável. Tem dois jeitos de usar, gente, que a galera usa, tá? Ah. É, ou a gente cruza a perna e põe a travessa aqui. Tá. Tá? Pra ele não ficar escorregando, tá? Eu mesmo gosto de tocar assim, tá? Ah. Ou então tem gente que faz o seguinte, ele pega essa parte do colherê, ele apoia aqui. Tem mais empenho. Gente, vou confessar que até hoje eu tô brigando um pouco de produção. Eu não, 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 não. Eu tô tentando entender aqui. Agora aqui a gente tá começando a fazer um pouco de amizade. Isso, mas isso é mais de assim, ó. Eu fico escorregando, não consigo segurar. É, o melhor é descruzar. Porque o bacana do colherê, se você deixar aqui, é o braço. É o mesmo som do violão. Basta a altura do ombro. Hum. Fica mais fácil de fazer o som limpinho. Tá. Entendeu? Hum, tá que não. Aí, então, vamos lá. Dedo dois na última corda, segunda casa. Certo. Dedo três na corda de baixo, mesma casa. Certo. Agora é uma parte um pouquinho mais chatinha. O dedo quatro na corda de baixo, mesma casa. Ah, mas não entra na mão aqui, Jesus. Então, aí você vai ter que trazer o teu pulso virado, assim. Ó. Foi daí que começou a dor no pulso. Começou tudo. É, você viu que você veio, ó, 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 você fez a mão pra cá, não sei se você reparou. É ou não? Aqui, ó, ó, a mão virada pra cá. Ah, tá. Aí você levanta isso. Porque antes eu tava tentando fazer isso. É, aí na cabeça, você ia fazer isso aqui com a mão, ó. É, lá, o que tem que fazer assim. Aí ela... O piano não dói nada. Fazer um arquinho, né? Isso. Mas o piano não é o próximo pra baixo. Aí, esse é o ré. Só que vou te mostrar o outro jeito que fazer o ré. Esse aqui, esse é o acorde. Nossa, gente, é o ré maior. Exato muito. O outro é que você tá me dando aos maiores, tá? Tá. Agora, outro jeito que fazer o ré. Tem gente que não curte fazer assim justamente por causa da postura. Que é meio chato, tá? Aí depois você vai acostumando, tá? Vai acelerando a casa. Tem gente que gosta de fazer ele assim, ó. Faz uma pestana na segunda casa. Você vai comer tudo quando a gente fala pestana, tá? O dedo 4, então tem bolinha. Vou fazer. É, o dedo 4, você vai pôr na quinta casa. Que é? O dedo vai daqui. Qual a corda? Na primeira cordinha. E top. Bate aí, vamos ver. E C é ré também. Agora vamos melhorar o som. Vamos ver o som dela. Ó, o dó fica mais fácil tirar o som, porque é só um dedo aqui, ele fica mais tranquilo. O som é o seguinte. Quando você faz a pestana, muitos já acham a pestana muito difícil. Por isso que aquele outro jeito é mais fácil de sonoridade. Sim. Tá? Aqui fica mais fácil você pôr o dedo. A de sonoridade já dá um pouquinho mais de trabalho. Sim. Tá vendo essa curva do teu dedo aqui, ó? Você não pode ter ela. Ele vai ficar totalmente reto. Eita, não é isso. Aqui, ó. Isso assim. Entendeu? 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 Ainda não estamos sem a pinta. Aí, vamos lá. Apertando aqui. Põe o dedo 4 aqui. Ó, repara que eu vou jogar um pouquinho de força no teu dedo. Você vai ver o som vai sair. Toca. Deu? Então, essa força que eu tô apertando, você vai ter que tentar jogar. Vai ter que tirar a força desse osso. Isso. Eita. Você vai apertar aqui, ó. Automaticamente, se você apertar bem a pestana, aqui já vai sair. Vai dar a mão. Você vai até aqui, ó. Mas é até acostumar. Com o tempo, você vai acostumando. É por isso que eu entendi que no começo, eu não tentava fazer muita pestana. Acostumar era assim. Aí, eu vou fazer aquele assim mesmo. Esse não era? Não, era esse. Esse. Isso. Se você achar melhor, você também... A condição. O dedo assim, ó. Um embaixo do outro. Pra ambos ficarem perto do trato. Tipo assim, ó. Tá. Vai limpar mais o som da tua nota. Tá, entendi. Eu consegui melhorar a posição do punho aqui. Eu não consegui fazer isso. E aqui, por exemplo, ó, você vai ter que tentar ainda encostar aqui, ó. Porque, ó, olha a minha mão, ó. Ela tem que ficar com esse formato de concha. Gente, vocês não fazem ideia. Vai deixar do som mais limpo. Que concha você tá falando isso aqui, ó? Assim, ó. Gente, até hoje eu ainda tô brigando. Mas já consigo sair um pouquinho mais de som. Nossa, que coisa estranha. Enfim, já consigo começar a não sentir dor. Já fiz duas semanas de aula. Já comecei. Meus dedos já adormeceram. Já não sinto mais dor. E acomodei já aqui o punho. Já também não sinto tanto desconforto. Mas eu ainda brigo um pouco com a posição do clonicscorrecto. Sabe? Que não pega. É, a gente tá fazendo amizade, né? Vocês vão ver nas outras aulas. Essa volta aqui. Isso. Evita pegar essa parte aqui onde você tá pegando aqui, ó. Tá. Ela fica mais pra baixo. Aqui, ó. Que parte eu tô pegando? Aqui, ó. Isso. Deixa a mão reta. Assim, ó. Na hora do misto, você tá vendo aqui pegando aqui na cabeça do... Cadê essa racha? É, tem relação a esse meu braço aqui? É, aqui, assim. E aqui com essa volta, aqui, sem encostar isso aqui, aqui, assim. Ah, tá. Porque aqui eu fiz um desalinhamento. Isso. Tá ligado aqui. É mais fácil tirar o som dessa mão. Eita, nóis. Agora isso dá, hein? Agora é opcional. O dedo... Pensa que não tinha atividade em nenhuma com o instrumento. Peraí, ó. Esse é o Mi maior. Ou o 4. Os dois dão certo. Sem esse. Ai, caralho. Esquece que eu não tô piando. Isso aí é o Mi maior. Peraí, ó. Pouro aqui. Fica uma coisa estranha, assim. O sapão de rivais. É isso que eu falei de você deixar mais aqui, assim, ó. Fica fácil. Só que você tem que olhar. Você tem que ir escorregando. Eu já cruzei a perna aqui. Qualquer coisa não alcança. Ai, isso. Para que só pra gente ver o som. Vamos ver. Deixa eu achar. Vai estar faltando um pouco dessa daqui, ó. Agora saiu mais. Esse é o Xoxi. Mas o som, aos poucos, você vai acostumando. Opa, esse que saiu, ó. Esse é na segunda casinha. Ah, e o 4 aqui? Isso. Ou o 3 ou o 4. Os dois dão certo. Só que aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, ele vai afalda a segunda corda. Porque ele tá deitado. Você tá vendo? Sem deixar com a ponta do teu dedo. Aê. Senão, ele vai esbarrar na corda de baixo. Mas isso aí, aos poucos, o dedo vai se adaptando. É muito divertido, assim, ver como é que uma habilidade vai sendo construída, né? Porque essa minha primeira aula é completamente desajeitada. Não tem intimidade nenhuma com o instrumento em si, assim. Então, a adaptação técnica ao instrumento é completamente nova. Então, fica engraçado. Vocês vão acompanhando nos próximos como devagarinho a habilidade vai surgindo, vai construindo. Devagarinho mesmo. É gostoso de ver. Ó, outra forma de fazer o Mi maior. Você vê qual que você se prefere, tá? Essa é uma coisa mais chata. A parte mais chata. A outra forma é essa aqui, ó. Tira tudo, vê qual que você prefere. Você não fez o Ré aqui na segunda casa? Se você fizer o mesmo formato de Ré na quarta, vai dar Mi. Só que aí que tá. Se você fizer aqui, você não pode bater a primeira corda, a outra por detalhe. Aí, tá vendo? A corda não lá, não é? Ele vai sair fora da formação de Mi. Você vai colocar só essas três. Isso vai virar um Mi 1, 4. Agora, se você quiser pegar a primeira, você faz o seguinte. Monta o Mi com esses três dedos. Do 2, 3, 4. Monta do 2, 3, 4. É aquilo que a gente comentou agora há pouco. Fazer a transposição da corda aqui pelas casas, mas tomar cuidado com as cordas que ficam soltas, né? Aí. Agora, tá vendo essa corda solta, que era lá? Sim. Não pode pegar o laço, não tem ele meio com corda. Certo. A gente vai ter o dedo 1 aqui, ó. Faz o lado virar 1. Como? Aqui, ó. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu quero a ajuda dos universitários. Ó, peraí, na quarta casa. E 2, 3, 4. Ai, meu Deus. 2, 3, 4. Ai, laia, laia. Isso. Aí você pode botar o dedo 1 aqui, ó. Tem nem o que comentar. A gente vai assistir dois dois rimos. Porque aí ele vai virar um Si. Aí dá certo o lugar com um Mi maior, entendeu? Não, muito difícil. Você vai deixar de lugar. Eu acho que se você fizer esse aqui, esse aqui é mais fácil. Qual que é esse mesmo? É aquele mais esticado aqui, ó. 1 aqui. 2 aqui. Ou 3 ou 4 aqui. Por mais que ele é difícil, ele ainda fica um pouquinho mais fácil. Mais cômodo, né? É. Assim? Isso. Isso. Ah, ó. Solta isso aí, ó. Ó, agora o Fá. Não tem nada, né? Isso. Isso é prático. Com o tempo a tua mão vai se adaptando. Isso que dói o dedão. Dói o dedão. A mão vai se adaptando aos pouquinhos. O dedão você evita apertar ele, né? Você só apoia. Eu ainda aperto ele, gente. É, porque quando você vai tocar o... Será que eu não consigo parar de apertar ele? Só tocar a força em cada dedo, né? Eu acho. A força tem pouco. É normal você apertar um pouquinho o dedão, lógico. Só parece que caiu muito bem. Mas aqui você vai com a força. Conhece aquela lá, Bela Luna? Por mais que eu pense que eu sinta que vai... Ó, como você gosta um pouco, gente. É. Isso. É uma música bem tranquila, tá? Aí eu vou te dar duas opções só no Mi. Porque o Lá... No Mi é o chato. É, isso que eu ia falar. Eu vou pôr o Mi com sétima pra você. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Ah, tá. Mas pra gente focar no ritmo, tá? Aí depois, tanto que ele tem essa música, tanto o Mi com sétima quanto o Mi maior vai dar certo, tá? Bom, agora vai começar... Vai começar a sessão treino de música, tá? Então, vamos acompanhar o chupinho aí. Tem que ser um pouco mais fácil, né? O Lá é aquele modelo mais tranquilo. Tem que decorar aqui, aqui. Isso. Vamos aprender o Mi com sétima. O Mi com sétima é isso aqui, ó. Quando é do... Aí eu vou desenhar ele. Bem mais fácil que o Mi, só. Normal. Quando é do outro está aqui embaixo. Agora... Deixa eu fazer uma observação. Mi com sétima é um acorde que é da categoria de tétrades, não mais tríades. Toda vez que você coloca o sete ao lado da cifra, você acrescenta uma nota. Porque lembra que eu falei que a tríade, ela tem a formação básica dos acordes. O que precisa ter, né? O mínimo necessário pra você ter um acorde. São três notas com os intervalos de tônica, terça e quinta, certo? Quando você coloca mais um intervalo, então você acrescenta uma quarta nota. Esse outro intervalo é uma sétima. E por que tem que ser uma sétima? Por causa daquele negócio das terças superpostas, entendeu? Que eu falei. Então, tipo assim, da tônica pra terça é uma terça. Da terça pra quinta é outra terça. E da quinta pra sétima é outra terça. As notas têm que estar distribuídas pela distância de terças entre elas. Mas em relação à tônica, ela é uma sétima. Daí, colocou mais uma nota. Não é mais tríade, é tétrade. E acho que hoje eu não vou explicar agora a tétrade, a formação da tétrade. Porque já tem bastante conteúdo aí na sua mente. Mas eu vou explicar nos próximos vídeos de aulas. Eu abordo essa tétrade. Vou marcar pra não esquecer, tá bom? No três, você vai pôr na mesma casinha. Lá na primeira corda. Na primeira corda. Aqui em cima. Na primeira, lá embaixo. É que a gente vai ficar assim. Verdade. Aqui na casa. Mas isso. Esse é o rincón 7. Aqui, seu sul. É, bem tranquilo, né? Aí, vamos ver o rítimo primeiro. Começa no Lá maior. Esse rítimo é muito usado em pop rock. Mas encaixa em tudo quanto é vários estilos de música. Que nem eu falei pra você, eu não curto usar paleta, tá? Então, eu vou te passar um esquema com medo, tá? Mas se você achar que você curte mais paleta, é opcional. Gente, paleta. Porque, assim, no meu caso, eu preciso ter unha comprida pra poder tocar essa esquema de teza. Tira uma sinal de velho legal. Tira um timbre diferenciado, na verdade. Com que ele vai ensinar. Só que, assim, pianista. E dou aula de piano, eu não posso ter unha comprida pra palha na performance do piano. E daí, não dá. Não dá pra deixar uma mão com a unha comprida e a outra não. Porque essa aqui não pode ter, né? A unha comprida. E pra conseguir tirar o som que ele tá falando, eu preciso de unha, né? A unha é pra você tocar. Então, paleta. Não é errado. É que eu que não gosto, entendeu? Então, fica assim, ó. Você vai descer com o dedão. Uma vez. Isso. Você vai abrir esses quatro dedos, eu chamo de costa. Você vai abrir. Eu vou te assinar um bom, mas não, mas você tá cá fora, ó. Isso. Então, ficou assim, ó. A dedão, costa. Ah. Opa. O dedão é isso, só que a costa tem que pegar todas as cordas, ó. Ah, não. Ah, isso. E na hora que você tá batendo a costa, não sei se você reparou. Tem um dedão sem querer que tá vindo junto. Tá. É, tá com o dedão. Isso. Não, a costa você vai abrir a mão assim, ó. É como se pegasse essa parte das unhas na costa, né? Aê, esse movimento. Tá. Tá? Vamos lá. Aí depois disso aqui, você vai subir com o indicador. Vamos fazer só até aí. Então, você fez isso aqui, ó. Isso. Agora você vai subir. Essa é a primeira parte do ritmo. Tá. Tá? Agora você vai subir. Vamos fazer a sonha aí primeiro, vai. Tá, vai. Um, dois, três, já. Isso. Agora vamos pra a segunda parte do ritmo. Você vai subir com o indicador de novo. E você vai descer com a costa aberta de novo. Então, ficou isso aqui, ó. Então, gente, como a gente tava começando a gravar e registrar, esse foi o nosso primeiro registro, aí deu um problema na máquina e não conseguimos gravar a aula toda. Mas, eu vou tocar aqui um pedacinho do que ele me ensinou naquela aula, que se tivesse filmado, vocês iam ver que estaria bem diferente do que tá agora. Mas, dá um pedacinho aqui pra vocês já verem, já soando um pouquinho legal. É aqui que eu tô. Olha aquela letra. Ó, tá bonitinha, né? Já não dói mais. Tô começando a parar de brigar. E por aí vai, gente. É isso aí. Então, estão aqui os registros, os primeiros comentários dessa primeira aula que eu tive, que vocês viram aí, vocês foram acompanhando, tava engraçado, tava uma briga com o instrumento. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido também. Se ficou alguma dúvida de tudo que eu expliquei, deixe nos comentários, escreve aí a dúvida que eu faço um vídeo. Se eu não conseguir responder nos próximos vídeos, eu faço um vídeo especialmente pra sua dúvida, pra tirar a sua dúvida específica, tá bom? E, se você gostou, curte aí, deixe seu like, deixe seu comentário, acompanhe a gente nas redes sociais. Eu vou postar as próximas aulas também que a gente tá tendo, pra vocês irem acompanhando da evolução e também aprendendo conteúdos que vão surgindo, tá bom? Quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, é isso aí. A gente se encontra na próxima série Ukulele. Tchau, tchau.